Olá pessoal, vocês estão em mais um episódio da LGPD Countdown Series no YouTube da IBM Brasil. Meu nome é Denis Prado e eu sou líder de vendas de soluções de gerenciamento de ameaças na IBM e América Latina. Temos ouvido sobre diversas tecnologias que podem auxiliar a sua empresa a estar em compliance com a LGPD e manter a governança de dados sempre ativa. Hoje nós vamos falar sobre a importância de termos mecanismos de resposta a incidentes e gerenciamento de ameaças. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas deverão ter um programa de governança em privacidade que conte com planos de resposta a incidentes e remediação e que seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. Tais planos são fundamentais para que os incidentes sejam tratados no menor tempo possível. Através das melhores práticas, será necessário criar planos de resposta a incidentes alinhados aos processos operacionais da empresa, envolver as pessoas corretas que atuarão no tratamento do incidente e integrar as tecnologias que permitirão automatizar tarefas de mitigação de ataques e contenção do vazamento. Tudo isso precisa ser orquestrado e estar alinhado às obrigações que a LGPD impõe. A empresa precisa exercitar a eficácia dos planos através de simulações de incidentes, com o intuito de identificar possíveis lacunas nos processos e implementar as devidas correções, garantindo assim que os playbooks cumpram com os objetivos operacionais. Através das lições aprendidas em incidentes já encerrados, pode ser necessário aprimorar os planos para uma melhor execução da tarefa e até mesmo reciclagem do conhecimento técnico da equipe. Armazenar as evidências do fato e outros indicadores de comprometimento que faz parte do processo de resposta a incidentes e pode ser utilizado para efeitos de auditoria e histórico do ocorrido. Porém, a disciplina de resposta a incidentes dentro do universo de segurança de informação vai muito além da LGPD e serve para qualquer tipo de incidente cibernético. Ou seja, a questão da segurança cibernética e do gerenciamento de ameaças, que já era uma prioridade, está se tornando ainda mais importante. Na IBM, nós temos soluções que ajudam a empresas nesse desafio. O IBM Resilient foi a primeira plataforma de resposta a incidentes e segurança lançadas no mercado e tem como principal característica o módulo de privacidade, já preparado para LGPD e para regulamentações de 70 países ao redor do mundo. Ele permite orquestrar pessoas, processos e tecnologias para que as empresas possam responder adequadamente aos incidentes, empresas, enquanto mantém a eficiência operacional e continuidade nos negócios. E um fator muito relevante é que ele se integra com outras soluções já citadas aqui na série, como o IBM Guardian, possibilitando uma gestão 360 graus da segurança e da governança de dados. Fique ligado nos próximos episódios da série LGPD Countdown aqui no YouTube da IBM Brasil. Vamos falar sobre a implementação e trazer alguns casos e dificuldades reais em empresas que já embarcaram na jornada LGPD. Obrigado e até a próxima.